Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para analisar agora o whey protein da marca FTW, Fito Whey. Vamos analisar então os tipos que eles vendem, a tabela nutricional, o valor, custo-benefício, ver se realmente vale a pena ou não para você inserir na sua dieta e de forma 100% honesta, 100% verdadeira. Combinado? Bora lá! Estamos aqui no site deles então, direto da fonte. Vamos pegar aqui então esse Delicious Tree Whey, que eu acho que é o 3W deles, né? É um tipo de whey bem conhecido que é um blend de três tipos de whey. Só que, beleza, você tem o whey concentrado, isolado e hidrolisado no mesmo pote, mas que diferença isso faz? Nenhuma, porque o corpo não lê o whey como, ah, chegou o whey protein concentrado, ah, chegou o whey protein isolado. Para o organismo é tudo proteína e para o organismo toda proteína vira aminoácido. Então, até por isso que colágeno, quando você toma colágeno de forma oral, não significa nada, não significa que vai melhorar a sua pele. Porque o organismo vai quebrar o colágeno igual ele quebra qualquer proteína e vai virar aminoácido, não vai para a pele. Então, desculpa, né? Mandar logo a real assim, mas essa é a verdade. Então, quando a gente está escolhendo o whey, a gente tem que se basear puro e simplesmente na tabela nutricional. Ela é a nossa guia, ela é a nossa verdade e é o que a gente tem que sempre levar em conta. Vamos analisar aqui, ó. Esse whey deles, a porção é de 40 gramas, beleza? Carboidrato, 9.9. Não dá, né? Já é bastante carboidrato. Então, tem muito mais carboidrato do que deveria numa porção, beleza? 24 gramas também não é muito carboidrato, é muita proteína, desculpa, é pouca proteína. E gordura está dentro, tá? Beleza. Então, não é uma tabela nutricional muito boa e o preço também não é lá muito bom. Então, por exemplo, o 3W da Integral Médica tem uma tabela nutricional melhor e é mais barato, é R$119. Então, não compensa o Delicious Thrill Whey da FTW. Dose única compensa menos ainda, né? Fica bem caro se você for ver. É muito mais jogo você comprar o pote, colocar em potinho, do que você comprar o potinho da marca, sai mais barato. Eles têm esse outro aqui, esse 3W, refil. Eu acho que é a mesma tabela do que a outra, né? Vamos só confirmar. Não, a tabela é diferente, é diferente? Não, acho que é igual. É que aqui a porção está de 30 gramas, esse é um ponto importante para você se atentar, tá bom? Você não vai poder falar assim, putz, o outro tem mais proteína. Proteína não é isso, é que o outro é a porção de 40 gramas, esse é a porção de 30 gramas. Então, obviamente, aquele vai ter mais proteínas do que esse, tá? Então, é importante se atentar ao tamanho da porção que tem na informação nutricional. Importantíssimo. Carboidrato tem um pouco a mais do que é interessante ter. Proteína menos do que, putz, é bem baixo, né? Se a gente for ver, um pouco acima de 50% da porção. E gordura, beleza. A gordura está quase zerada, está legal. Então, não compensa esse Whey Protein deles mesmo, tá? Vamos ver aqui as outras opções que eles têm disponíveis. Acho que eles só têm os Delicious, só. Vamos ver aqui se eles têm outro tipo de Whey Protein. Vocês só vendem esse mesmo. Aqui, o Whey. Whey, então, eles têm Delicious Whey. Aqui, tem esse Whey Ultra Chocolate. Vamos analisar a tabela nutricional dele. Bom, esse outro é o quê? Ele é... Vamos ver aqui onde tem a... Proteína concentrada do soro do leite. Beleza. Vem também creatina. Olha que interessante, né? Mas, beleza. Vamos analisar aqui. Olha a porção. 60 gramas. Então, é importante você ficar de olho nisso. Esse é o dobro da outra, que é 30. Então, obviamente, vai ter mais proteína. Mas, será que proporcionalmente tem mais ou tem menos? Isso é importante. Então, o carboideato, 39 gramas de carbo. Ou seja, nossa, muita coisa. 15 gramas de proteína. Mas, gente... Gente, tem pouca proteína. 15 gramas de proteína no Whey. Uma porção de 60 gramas é um absurdo. Um quarto da porção é proteína. Então, é uma concentração de 25%. Um Whey Protein de qualidade, ele tem pelo menos 80% de concentração. Então, é muito baixo. Eu estava até pensando que eu estava vendo errado aqui. Mas, realmente, é muito, muito baixo. Então, assim, não compensa. De jeito nenhum. Nem estivesse por 20 reais. Porque isso aí não seria Whey, né? Um Whey, ele tem que ter muito mais proteína do que carboidrato. É essencial. Agora, vamos, então, analisar aqui e ver se tem outro tipo de Whey, né? O que mais eles têm à venda aqui para a gente analisar? Tem esse 3W, que é o que a gente já viu. E tem o ISO. Vamos ver o ISO. A proteína isolada, ela é sempre superior à concentrada, só que ela é desnecessária porque o custo-benefício não compensa. Ela não tem nenhuma vantagem significativa em relação à hipertrofia e perda de peso, em relação à performance. A única vantagem dela é que ela não tem lactose, enquanto a concentrada tem. Então, se a pessoa tem intolerância ou alergia, tem que ir para a isolada. Mas, se ela não tem problema, se, por exemplo, você não tem problema, fica na concentrada. Isolada não tem um bom custo-benefício, tá? 40 gramas aqui é a porção. Então, vamos analisar. 1,9 grama de carboidrato, beleza. Proteína, 36 gramas, beleza. Qualidade boa. E gordura total, zero. Ok. Então, essa proteína isolada é de boa qualidade. É realmente o que a gente espera de um Whey protein isolado. Só que o preço, olha, é R$230. Então, se a gente for analisar custo-benefício, realmente não vale a pena. Compensa muito mais pegar uma concentrada de qualidade do que uma isolada, que é muito mais caro, que apesar da tabela ser melhor, a diferença não é significativa pensando em resultado, tá bom? Um pouquinho a mais que tem de carbo, um pouquinho menos que tem de proteína, quando você está em uma dieta bem estruturada, não faz diferença prática, beleza? Delicious Whey, beleza. Essa é a marca principal deles, pelo que a gente está vendo aqui. Vamos ver se tem algum outro, se são só esses mesmo, tá? A outra que eu tenho, a gente já viu. Então, basicamente, é isso mesmo. Eles têm aqui esse Whey Blend. Vamos analisar esse aqui, esse último. R$90,00, então o preço é bom, é um preço legal. Vamos analisar a qualidade da tabela, então, né? Para saber se vale a pena, se compensa o custo-benefício. Vamos lá, a tabelinha dele, então. Então, esse Whey Blend é 40 gramas a porção, beleza? 19 gramas de carboidrato e 16 gramas de proteína. Nossa, é uma tabela nutricional bem ruinzinha também. Tem menos proteína do que carboidrato. Ou seja, você está comprando Whey, que teoricamente é para ter mais proteína, e tem menos proteína do que carboidrato. E, Vitor, qual o problema de ter tanto carboidrato em um Whey? O problema é, você está comprando Whey para repor proteína. Se você está levando muito carboidrato, você está levando também muitas calorias a mais. Além disso, carboidrato é barato. Se você comprar leite condensado, você vai estar tendo muito mais prazer tomando leite condensado com morango, e você vai atingir o mesmo tanto de carboidrato pagando mais barato e se divertindo mais. Então, não compensa você ter carboidrato em um suplemento. Não compensa ter carboidrato no Whey, em qualquer suplemento, assim. A não ser que você esteja tomando hipercalórico, você tenha dificuldades para ingerir muita comida. Mas é outro contexto. O Whey Protein tem que ter proteína. Máximo de proteína, pelo mínimo de carboidrato, com o melhor custo-benefício. É esse que é o Whey Protein perfeito, que a gente está buscando aqui nas nossas análises, nossos reviews. Beleza? Então, é isso. Terminamos a análise do FTW. Espero que você tenha gostado. É uma marca, assim, o veredito final. É uma marca que... O único que vale a pena aqui é o ISO, tá? Em termos de tabela nutricional. Mas em termos de custo-benefício, não compensa. E as opções mais baratas deles não são de... Com uma boa tabela nutricional, não compensa o custo-benefício. Realmente é melhor escolher outras opções de marca, na minha opinião, tá bom? Um forte abraço, então, e eu te espero num próximo vídeo, em outra análise de marca, em outra análise de Whey Protein, para assim você conseguir escolher aquele que realmente se encaixa para o que você precisa. Até logo. Tchau, tchau.